Chegada do atacante Caio Jorge a Belo Horizonte Está chegando aqui o atacante Caio Jorge a Belo Horizonte junto com seu empresário Caio, falavinha rápida, como é que está a sensação de chegar ao Cruzeiro? Estou muito feliz e motivado, vou fazer os exames agora E só posso falar mais depois dos exames, tá bom? Mas essa mudança de fase na sua vida, o que você imagina agora voltando ao Brasil, chegando ao Cruzeiro? Eu estou imaginando grandes coisas, um projeto muito bom que me proporam E agora dar continuidade no trabalho e mostrar do que eu sei fazer Se der tudo certo... Estou 100%, estou bem Se der tudo certo vai encontrar um grande parceiro seu, o Verón, que está no Cruzeiro Inclusive chegou há pouco tempo aqui E o Arthur, o Arthur, todos os meus amigos, o Gasolina também Já falei com eles e esperar os exames aí para dar certo, tá bom? Praticamente em casa então Tudo, né? Estou retornando aqui em busca de um grande objetivo E se Deus quiser vai dar tudo certo Caio, seu pai é cruzeirense, isso influenciou realmente na sua decisão? Também, também Ele é cruzeirense roxo e ele está muito feliz Caio, o que que escolheu o Cruzeiro? O que que pesou para escolher a proposta do Cruzeiro? Foi um projeto muito bom, que me agradou bastante E além de ser um clube grande, estou motivado a jogar novamente aqui no Brasil Caio Jorge então desembarcando no Cruzeiro Jogador Inclusive tirando foto aqui com os torcedores Chegada do Caio Jorge Jogador de 22 anos Vem do Frosinone Pertence a Juventus Chegando ao Cruzeiro Chegada do atacante Caio Jorge É o Cruzeiro Chegou junto com o seu empresário Carlos Neto Menberg Já inclusive aqui com o funcionário do Cruzeiro Obrigado Valeu